Boa noite, moça gostosa, dona deste monumental par de coxas. Boa noite, moça gostosa. 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 O que é isso? O que é o que é o que é? Errou! Amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também O jogo é sério Na cara não, chefe Pra não estragar o veloz Na cara não, pra não estragar o veloz Porra, na cara não AAAAAAAA O-ho-ho-ho! Boa, porra, porra Queres tomar no cu outra vez?